E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, eu vou dormir aqui também, o Armando tá dormindo. E, mas eu tava configurando a minha câmera que eu utilizo pra fazer os vlogs, né, que eu comprei pra fazer os vlogs, e dormindo cedo, vou dormir cedo, né, meia-noite, meia-noite 15, dormir cedo porque eu vou acordar cedo, dormir cedo pra acordar cedo, logicamente, porque eu vou pra uma entrevista de emprego, olha aí, cara, eu vou pra uma entrevista de emprego, cara, e acordar cedo, dormir cedo pra acordar cedo porque eu vou pra entrevista de emprego, né, então eu tenho que aparear barba aqui e tal, eu tô com a luz do celular, o meu celularzinho aqui, ó, é antifurto, pois é, então, dormir cedo pra acordar cedo pra ir na entrevista de emprego e eu vou fazer o vlog, vocês vêm comigo, beleza? Vocês vêm comigo pra ver esse vlog, eu indo na entrevista de emprego, primeira entrevista de emprego, primeira de 2018, beleza? Falou, e boa noite, e falou, até mais tarde, fui! E aí, pessoal, acabei de acordar aqui, 6 e 28, 6 e 28, deixa eu olhar aí, então vamos lá, né, vou tomar banho aqui, rápido, e já me arrumar pra ir pra essa entrevista, já, primeira entrevista, primeira entrevista de emprego de 2018, valeu, vamos lá! E é isso aí, mágica pronta, arrumadinho, ó, olha o style aí, mas pode só arrumar aqui o negócio do cinto que tá caindo, né, tal, e vamos partir pro primeira entrevista de emprego de 2018, é nóis, vem comigo, e olha o tempo como é que tá lá, falou, chuvendo, mas nóis é fé, brasileiro não desiste nunca, valeu, vamos lá, partiu, é nóis! Isso aí, acabei de sair aqui, eu vou entrevista de emprego, que foi bem legal, fui aqui no bairro da, aqui do bairro da Parque dos Laranjeiros, bem legal, uma empresa legal, rapaz bem, atendeu bem, né, atende bem, entrevista bem, diferencial, bem legal, assim, meio, pra mim eu tô me sentindo um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco ansioso, porque eu sou ansioso, né, natural, mas, a experiência de várias, várias entrevistas, entendeu, esse ano foi a primeira, mas, a experiência de várias entrevistas já, já me traz um pouco mais de tranquilidade, segurança, né, do cabelo, do cabelo, do cabelo, do cabelo, do cabelo, do cabelo, do do cabelo, 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 Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender Porque eu nunca convidei de você Deixa perto dela e vou esquecer Então tá, então tá, eu queria mais poder de... Mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser pode vir que já é Junto com a rala, senta a marchar, só Deus pode me julgar Por isso eu tô na fé, mantenho minha cabeça em pé Fale o que quiser pode vir que já é Junto com a rala, senta a marchar, só Deus pode me julgar